Pessoal, essas são as questões com maior índice de erros, ou seja, o menor índice de acertos do simulado do RevisaMédia. Eu vou passar questão por questão com vocês, comentando a alternativa correta e explicando o porquê das alternativas erradas. Essa é a primeira questão. É uma questão de clínica médica, mas que poderia vir, por exemplo, encaixada numa prova de medicina de urgência e emergência, num R3, R4 de medicina de urgência e emergência. Vem comigo. O homem de 63 anos é trazido à unidade de pronto atendimento com a afasia, ou seja, incapacidade de fala, e hemiparesia à direita, perda da movimentação à direita, de início súbito e aqui, com duas horas de evolução. É claro que você já pensa no acidente vascular encefálico e tem que lembrar que esse período aqui de duas horas é um período ainda do delta, ainda dentro daquelas quatro horas e meia que permitem a gente pensar, caso não haja contraindicação absoluta, lembra disso, em trombólise, se for um AVC, se for um acidente vascular cerebral hemorrágico isquêmico. O paciente é previamente hipertenso, diabético e tabagista. Então, fatores de risco, e aqui, com tratamento irregular da hipertensão do diabetes, mais ainda, sem complicações vasculares prévias. Em relação ao caso clínico, a conduta na sala de emergência. Então, aqui, você tem que saber, é uma questão ali de alta taxonomia, ou seja, uma questão em que você tem que elaborar o diagnóstico e formular uma conduta. É uma questão que requer um nível de raciocínio, um nível cognitivo elevado. Eu vou te mostrar as opções. Então, aqui ele fala que se a glicemia capilar do paciente tiver 35, deve-se fazer a correção antes de considerar outro tratamento farmacológico, ou seja, a trombólise. Aqui, é uma questão de diferenciação de diagnóstico, é interacidente vascular encefálico e hipoglicemia. A letra B fala que, uma vez que eventos hemorrágicos são a causa mais comum, mais frequente, é essa aqui. Você já sabe que, não é, que o mais comum são os acidentes vasculares isquêmicos. E a tomografia de crânio deve ser feita sem contraste, porque a maioria é isquêmico. Na tentativa de diminuir a progressão do trombo coágulo, deve-se iniciar a antiagregação plaquetária dupla na primeira avaliação, antes da TC de crânio. Olha, a gente precisa da TC de crânio para saber se o evento é isquêmico ou hemorrágico. Se ele for isquêmico e não houver contraindicação, a gente não vai fazer antiagregação plaquetária dupla, a gente vai partir para a trombólise. E na letra D, como o quadro clínico não permite a diferenciação entre um AIT, o acidente isquêmico transitório, em um acidente vascular encefálico, indica-se a realização de ressonância. Não. A gente vai indicar a tomografia. A ressonância é um exame demorado, que pode levar 30, às vezes 40 minutos, para terminar o exame, a gente não tem esse tempo todo. Se a pressão arterial, aqui a letra E, estiver acima de 185 por 110 no momento da avaliação, e esse é um problema, esse é um detalhe da questão que pode ter feito você errar, o paciente terá contraindicação absoluta. Os valores da PA até estão corretos, mas é fundamental que a gente tenha ao menos 3 aferições da pressão com 10 minutos de intervalo entre elas. Então, uma avaliação única, isolada da PA, não é contraindicação absoluta. De todas essas aqui, a única que nos parece ter 100% de verdade, de veracidade, é a letra A. Porque, efetivamente, os acidentes hipoglicêmicos, e há de se lembrar que o paciente é diabético, que é um risco para complicação, a complicação mais comum do diabetes é a hipoglicemia, é um paciente com uma não adesão completa ao tratamento, é importante a gente lembrar que, sim, um paciente afásico e hemiparético, previamente diabético, ainda mais, ele deve ter esse diagnóstico diferencial entre o acidente vascular encefárico e uma hipoglicemia. As outras eu já te expliquei por que estão incorretas. Eu sigo com você, resolvendo as questões com o menor índice de acertos do simulado do RevisaMédio. Eu quero que você entenda por que que, eventualmente, você pode ter errado essa questão. Eu vou ler o enunciado e vou dissecar as alternativas com você. Um paciente com queixa de pirose, ou seja, queimação, piros, queimação, fogo, azia, regurgitações, procura orientações sobre um possível diagnóstico de doença do refluxo gastroesofágico. Essa é uma questão que pode ter vindo na prova de clínica médica ou, eventualmente, até na prova de pediatria. Vamos junto. Ele quer saber o tratamento da doença do refluxo gastroesofágico sobre o diagnóstico da doença do refluxo gastroesofágico. É uma doença que tem uma dificuldade. Não existe um exame perfeito, mas existem exames mais bem indicados do que outros. Vamos ler junto? O exame padrão ouro para o diagnóstico é a endoscopia digestiva alta. Gente, a endoscopia digestiva alta é um exame para avaliar o conteúdo da mucosa para saber se tem, eventualmente, vamos lá, complicações da doença do refluxo, como a esofagite, como, eventualmente, o esôfago de Barrett, a metaplasia, a esofagite eosinofílica como diagnóstico diferencial, por exemplo. Então, ela não é o padrão ouro. Ela é um exame que pode ajudar no diagnóstico? Eventualmente. Se vier, por exemplo, uma hérnia de hiato, o conteúdo ali gástrico dentro do tórax, o deslizamento do estômago. Isso pode ajudar, mas ela não é. Olha isso aqui. Toda vez que você lê aqui, ó, padrão ouro, você tem que ter certeza absoluta que aquele exame ou aquele tratamento tem uma efetividade muito superior à dos outros. Vamos passar para a letra B. O exame diagnóstico melhor é a manometria, ou seja, a mensuração do tônus, da contração, do status contrátil, essencialmente, do esfínter esofagiano inferior, aqui no caso da RGE. Ela pode ser causada por hérnia tal do tipo 2, chamada de hérnia por deslizamento. Na verdade, não faz muita diferença, porque o melhor exame para diagnóstico não é a manometria. A manometria, ela nos ajuda a estimar o tônus, mas não necessariamente em dizer se haverá o refluxo, ou seja, o retorno do conteúdo ácido do estômago em direção à mucosa esofágica, que não está preparada para receber esse conteúdo ácido. O melhor exame para diagnóstico é a pHmetria de 24 horas. Eu acabei de falar para você que o grande problema que vai causar os sintomas e as complicações no refluxo gastroesofágico, gastroesofágico, é que a mucosa gástrica está preparada para pHs muito baixos, para uma acidez muito intensa, ao passo em que a mucosa esofágica não está. Então, eu mensurar o pH em 24 horas é um exame de poder diagnóstico para a gente avaliar essa irritação que o conteúdo ácido fará? A princípio, sim. A gente não sai marcando a primeira alternativa que a gente acha que é correta. A gente até descarta as incorretas. Essa é uma técnica de fazer prova. Olha, essa aqui eu tenho certeza que não é. Eu não vou me preocupar com ela. Puxa vida, essa aqui pode ser, Henrique. Então, eu vou deixar ela aqui, eu vou marcar um X, um asterisco, vou marcar alguma coisa ali e vou voltar nela. É isso que a gente vai fazer com a letra C. O melhor exame para o diagnóstico é esofagografia? Não. Esofagografia não é um exame que tenha poder em diagnosticar problemas funcionais. O exame padrão ouro é a pegametria de 24 horas e a doença do refluxo gastroesofágico pode ser causada por hernia em atal tipo 2, chamada hernia de deslizamento. Aqui entra um pouquinho de cirurgia nessa questão. A gente já viu, olha, que a letra C e a letra E são muito parecidas. E aí vem manha de fazer prova, né, turma? Quando duas alternativas são muito parecidas, é muito provável que uma delas seja a correta. E é muito provável que você gaste algum tempo. Puxa vida, qual que é a diferença entre um e outro e uma e outra? E a última palavra, rolamento, hernia de rolamento na letra C, hernia de deslizamento na letra E. É isso que vai definir a resposta. E a resposta certa é a letra C. A hernia tipo 2 é a hernia de rolamento. A hernia tipo 1 é a hernia de deslizamento. Mas sim, o exame melhor, o melhor exame, que não é um exame perfeito, mas o melhor exame pra gente avaliar a presença de conteúdo gástrico ácido no esôfago é a pegametria de 24 horas. Essa aqui é uma questão que tem um grau de dificuldade alto, apesar de ser uma questão simples. É uma questão que, na minha opinião, é muito bem feita. Eu quero lê-la com você. Uma paciente mulher de 24 anos que tem estenose mitral. Aí eu não quero saber nem a etiologia, mas você, obviamente, aluno do Revisa Média, pensou em febre reumática. Será submetida a troca, válvula pastia, ou melhor, a válvula pastia sem troca valvar, através de uma esternotomia. Então, é uma correção da válvula sem troca, com sec, com circulação extracorpórea. Nessa operação, cuja incisão cirúrgica é classificada como limpa, como que a gente vai, como que o cirurgião deve se comportar com vistas antibiótico-proflaxia? E aí, é uma questão de exceção. Olha, já tá falando que a cirurgia é limpa. Como é que é antibiótico-proflaxia? Não tá indicado, pois a ferida cirúrgica oferecerá baixo risco de infecção. Não está indicado, pois não será inserida a prótese. Não é bem isso que o protocolo de antibiótico-proflaxia indica. Tá indicado, pois o advento de uma infecção seria muito grave? Bom, vamos lá. Aqui a cirurgia é de baixo risco, ok, e não está indicado. Aqui está indicado, pois o advento de uma infecção seria muito grave. Detalhe aqui, é que não tá falando do risco dessa paciente desenvolver, mas há uma afirmação em que uma infecção naquele sítio cirúrgico seria uma infecção grave. Eu não tenho uma externotomia? Se eu tiver uma infecção de sítio cirúrgico, eu não posso ter uma osteomielite? Não é uma infecção potencialmente grave? Vamos guardar essa aqui. Tá indicado, pois trata-se paciente com risco aumentado de infecção? A cirurgia é limpa. O risco tá aumentado? Guarda essa aqui. Não tá indicado, pois a paciente não se enquadra em risco aumentado pra infecção. Manha de fazer prova, né, turma? Olha a letra A e olha a letra E. Risco baixo, risco aumentado, provavelmente uma das duas, ou as duas, estarão incorretas. E a resposta aqui é a letra C, porque o advento de uma infecção naquele sítio é o advento de uma infecção grave em que pese efetivamente o risco de infecção ser baixo. Aqui, antibiótico para a flaxia não é pra prevenir uma infecção provável, mas prevenir uma provável, uma possível infecção grave. Nas externotomias, nas feridas cirúrgicas com possibilidade de infecções potencialmente graves é sim indicada a antimicrobiano profilaxia. Essa é uma questão que tá ali flutuando entre a clínica médica e a clínica cirúrgica, mas apesar dela estar em uma ou em outra na prova, eu sei onde ela tá, na trilha do RevisaMédia. Lá tem tudo sobre antibiótico, profilaxia em cirurgia. Revisa bem esse conteúdo na diferenciação entre risco de infecção e uma infecção de maior risco. O risco, a chance de contrair uma infecção. Uma infecção de risco, uma vez infectada, qual é o risco de morte, o risco de agravamento nesses pacientes? Vem junto comigo que eu tô fazendo aqui comentários sobre as questões com menor índice de acertos no simulado do RevisaMédia. E é essa daqui. Uma questão sobre nutrição em pediatria, especialmente sobre dietas vegetarianas e veganas, tem crescido muito. Não só a adesão dos adolescentes, e eu posso confirmar isso porque eu sou pediatra, mas também nas provas de residência. A gente tem visto cada vez mais esse importante assunto ser tratado. Vamos lá. Hábitos da população mundial têm mudado nos últimos anos ao crescimento de vegetarianos e veganos, e você atendeu uma criança, uma adolescente de mulher de 15 anos querendo saber sobre essas dietas. E ele quer que você assinale a alternativa errada. Qual é a alternativa errada? A alternativa errada, eu vou começar lendo com você da letra D. O consumo irregular de alimentos ricos em fibras, como vegetais, frutos e grãos, está associado à redução de obesidade, constipação, doença cardiovascular e câncer, sim. Essas doenças crônico-degenerativas, como câncer, por exemplo, e obesidade, são doenças que vão ter o seu risco diminuído com alto consumo de fibras, em detrimento do consumo de alimentos ultraprocessados, por exemplo. Na letra C, o consumo de gorduras na alimentação saudável deve variar entre 25% e 30%. A gente deve ter esse equilíbrio ali. Total de calorias, as crianças vegetarianas devem ser a que as vegetarianas a consumir o mesmo que as onívoras a ovo lacto-vegetarianas. Então essa orientação do consumo de ovo deve ser importante e ela está certa. Os indivíduos que são lacto-ovo-vegetarianos, ou seja, não consomem carne animal, mas consomem proteína animal, como ovo e derivados do leite, devem receber quantidades adequadas de vitamina B12, ou seja, eles não precisam de reposição contínua, mas eles devem ter essa monitorização. Então se eles consomem leite e ovos regularmente, não há necessidade de repor continuamente. Tá certo. O que está errado na letra A? A carência nutricional de ferro é a mais comum na criança vegetariana? Sim, ela é. Mas ela é recomendada que a ingestão de ferro por estes pacientes seja 5,8 a 6 vezes maior do que as crianças onívoras? É uma questão quantitativa. Não se deve ultrapassar a quantidade de 40mg de ferro, porque não é mais, não há uma tolerância acima dessa quantidade de 40mg. Então o limite aqui não é um limite de proporção, mas um limite absoluto de 40mg de ferro. Eu vou ler essa questão de um enunciado um pouco mais longo, é extremamente comum nas provas de residência médica e do Revalida, uma questão que está associada ao atendimento de cirurgia, e um paciente foi levado pelo SAMU com história de atropelamento alguns minutos. O paciente, ao exame físico, apresenta 110 de frequência cardíaca, taquicardia, taquipneia 28, hipoxemia saturando 90 e ainda não está hipotenso, 175. Ao ser questionado, apenas verbaliza algumas palavras sem sentido, demonstra abertura ocular à dor e resposta motora de flexão anormal. Ou seja, ele tem uma alteração na escala de coma de Glasgow. A ausculta respiratória indica murmúrio vesicular ausente à direita e normais à esquerda. Ou seja, ele pode ter, por exemplo, um pneumotórax. Exames cardiovascular e abdominal sem alterações. Com base nesse caso clínico, nos conhecimentos médicos correlatos, a gente está afirmando que a maioria dos pacientes com choque classe 2 vai precisar de transfusão de hemoderivados, enquanto praticamente todos em choque classe 3 precisarão de protocolo de transfusão maciça. Gente, essa é uma questão daquela certo ou errado muito comum, por exemplo, na UNB. E aqui está certo. A gente estimula a volemia como 8% do peso, como em litros, equivalente a 8% do peso do paciente. A gente sabe que esses pacientes, quando serão submetidos a um acometimento hemorrágico, essencialmente a perda acima de 25% da volemia, que já é o choque classe 2, vai levar o paciente a ter um risco maior de choque hipovolêmico. Já o classe 3 certamente vai precisar de tratamento de hemoderivados. Então, essa daqui é uma assertiva que a maioria dos pacientes com choque classe 2 e a imensa maioria do choque classe 3, praticamente todos, precisarão de protocolos de transfusão maciça de hemoderivados. Vem junto comigo, eu sigo com você, revisando as questões com menor índice de acerto no último simulado do RevisaMED. Esse material está bem interessante, eu quero que você acompanhe comigo. Uma questão de cirurgia geral. Paciente de 62 anos, alteração de hábito intestinal há um ano, perda ponderal de 15 quilos em dois meses, já nos chama a atenção para uma eventual alteração neoplásica. Não realizou exame de rotina, mas nesse momento, nas últimas 24 horas de diarreia intensa, vários episódios de evacuação líquida, com dor abdominal difusa. No exame clínico, ele está taquicárdico, ficando ele taquipneico, ainda normoxêmico e afebril. Considerando o caso clínico, os conhecimentos médicos correlatos, a gente quer que você classifique essa alternativa entre certa e errada. Questão muito comum, por exemplo, lá da UNB. Vamos ler. O quadro clínico do paciente é incompatível com obstrução intestinal? E é aí que você respira fundo e pensa nessa questão como uma questão que, claro, precisa de conhecimento médico, precisa de conhecimento técnico, mas é uma questão de quem sabe fazer prova. Qualquer quadro de obstrução intestinal vai excluir a possibilidade do paciente ter diarreia? Não. Tá errado. Pacientes com oculusão, obstrução parcial, podem apresentar fenômenos diarreicos. A diarreia em si, ela não exclui, perimptoriamente, firmemente, definitivamente, um quadro de obstrução intestinal. O quadro que é de obstrução, oclusão intestinal completa, sim, esse paciente vai ter a parada, em algum momento, a parada da eliminação fecal. Mas se a obstrução for incompleta, um processo irritativo, inflamatório que vai ter ali, naquele local da semioclusão, pode levar, sim, à ocorrência de diarreia. Obstrução intestinal é um tipo de questão, é um tema que eu garanto pra você que vai cair nas suas provas de residência, também nas provas do revalido. É importante ficar ligado. Você que vai revalidar o seu diploma, que tá querendo revalidar o seu diploma, fica ligado nesse tipo de questão. E essa é uma questão de pediatria que eu vou ler com você. Numa consulta de pré-natal, qual das opções abaixo não deverá deixar de constar? A gente, de vez em quando, bola questões pra gente ver se você tá lendo com calma. Qual não pode deixar de constar? Ou seja, qual que tem que estar presente? Na hora de ler uma questão, na hora de responder, de formular a tua resposta, você tem que ter certeza e segurança que você leu corretamente, que você entendeu, que você interpretou bem a questão. Então, em relação à síndrome da morte súbita do lactante, qual informação tem que conter na sua orientação pra que você reduza, você diminua o risco desse evento trágico acontecer? Qual delas tem que estar nas suas orientações? Reduzir a exposição do lactante à fumaça de cigarro e sempre colocar o paciente na posição dorsal pra dormir? Pode ser. Esforçar-se pra que o leite matérico materno seja a fonte primária de alimentação da criança? Cara, aqui é importante. O aleitamento materno, ele é importante demais. Bom, eu sou pediatra, vocês me veem sempre aqui no Revisa Média falando isso. Mas, especialmente falando sobre síndrome da morte súbita do lactante, não tá provado que o aleitamento materno exclusivo reduz o risco. Evitar contato da criança com pessoa doente? Olha só. É claro que é importante evitar o contato da criança com pessoas doentes pra vários motivos. Mas, essencialmente, em relação à síndrome da morte súbita do lactante, não. Não há nenhum registro científico robusto que diga. Agora, e pessoa doente? O que é uma pessoa doente? Uma pessoa que quebrou a perna? Uma pessoa que tá com uma gastroenterocolite? Uma pessoa que tem Alzheimer? Uma pessoa que tem essência cardíaca? Gente, doença. Pode ser qualquer coisa. Então, é uma alternativa fraca do ponto de vista de capacidade, de afirmação. manter sempre o bebê na posição prona, mesmo quando acordado. Posição prona. O que é posição prona? Posição pra baixo. Então, a gente não prona. A gente sempre supina. E aí, a resposta que não pode faltar é essa daqui. Reduzir a exposição do lactante à fumaça do cigarro. O tabagismo materno, especialmente materno, mas qualquer contato com o tabagismo tá relacionado ao aumento da morte súbita do lactante, da síndrome da morte súbita do lactante. E aqui, sempre colocar o lactante na posição dorsal, na posição supina. Dormir em posição supina reduz drasticamente o risco quando comparado à posição lateral e especialmente à posição prona. Ele só não colocou supina aqui pra não te dar muito na cara, mas a posição dorsal é a posição supina com o umbigo apontado pro teto. Quais são os principais fatores de risco? Posição não supina, lateral ou prona pra dormir. Aumenta o risco. O compartilhamento de leitos. Dormir na mesma cama que mais de uma pessoa, do que outra pessoa. a presença de objetos demais em cima do berço. Almufadas, travesseiros, colchas, por exemplo. Crianças que são filhas de mães com baixo status socioeconômico e tabagistas. Mais de dois filhos da prole. Tudo isso são fatores de risco. Mas esses dois aqui, gente, a posição de dormir, a exposição do lactante à fumaça de cigarro e o compartilhamento de leito são grandes fatores de risco. Então você tem que, obrigatoriamente, na consulta pré-natal, ter essas informações pra reduzir o risco de morte súbita do lactante. Esse assunto tá lá na pediatria, tá bem completo na trilha do revisamento. Tem muita informação sobre isso. Dá uma pausa no vídeo, revê os teus estudos sobre síndrome da morte súbita do lactante e boa prova!